Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Tudo bem? Graças a Deus. Bem-vindo a esta viagem do olho no olho, aqui no programa Belas Manhãs. Obrigado. Vou pedir apenas para que tires os óculos, por favor. Boa. Eu vou também pedir o meu sonoplasta, porque dei um bocadinho mais de retorno, tanto da música de fundo, como também do microfone. Então, a família, como é que está? Minha família está bem, graças a Deus. É, está bem. Está bem. O teu amo, parece que nem tudo. Não, se calhar seja o nervosismo, mas a família está bem. Tudo bem. Vou pedir para que também fixe o olhar no Sérgio, também farei o mesmo, em algum momento irei desviar para ver uma e outra questão. E obrigado por teres aceito fazer parte desta viagem. Uma viagem que, acredito que em algum momento vai-te fortalecer. Vai-te deixar orgulhoso da pessoa que tornaste. Uma viagem que também fortalece o apresentador Sérgio Fife, fortalece a nossa audiência. O Baca, como é que tu te descreves? Eu sou um jovem batalhador, um jovem humilde, um jovem que coloca sempre a família em primeiro. Um jovem que não desiste dos seus sonhos, um jovem que não fica à espera, mas sim cria condições próprias de avançar. Não sou muito de ficar a lamentar, gosto de procurar soluções. Ao invés de ficar a lamentar, gosto de pensar em soluções e implementá-las. Então sou um jovem humilde, simples, simpático, muito agarrado à família. Resumindo isso. E o que é que tu mais gostas em ti? O que eu mais gosto em mim é esta coisa de gostar de ver os outros bem. Gosto muito de... As pessoas ao meu redor, principalmente, vou falar, por exemplo, da minha equipe de trabalho. Enquanto todos não estiverem bem, eu também não estou bem. Para a minha equipe, ou para eu me sentir bem, o que me deixa realizado é ver as pessoas bem. É poder contribuir com alguma coisa para o próximo, ou para que o próximo esteja bem. E quando digo contribuir, eu não estou a falar de valores monetários. Não estou a falar de bens materiais. Estou a falar de poder dar um ombro amigo, poder dar uma opinião, poder dar um conselho e poder ouvir. Porque às vezes há pessoas que têm dificuldades para ter alguém que lhes possa ouvir. E eu sou uma pessoa muito disponível para fazer isso. E por que é que tu achas que és assim? Acho isso porque vivo isso. As pessoas ao meu redor têm dito isso. E principalmente no dia do meu aniversário, a mensagem que era comum de todos era continua com este coração enorme, agradeço por tudo que fizeste por mim. Às vezes, de forma involuntária, fazemos coisas boas para as pessoas. Principalmente eu que estou na área da música, fazendo a música, trazendo as mensagens que trago, vou confortando certos corações, vou matando saudades de certas pessoas, vou fazendo certas pessoas chorarem, porque precisavam mesmo de fato chorar. E as pessoas vão me agradecendo por isso, porque sentem isso em mim. O que eu mais escuto é que eu não estou a procurar ser uma coisa que eu não sou. Eu sou tão natural que as pessoas percebem, logo a priori, o Baca é uma pessoa simples. E a outra coisa em comum que eu escuto desde o início da minha carreira, é a qualidade ou o elogio, o Baca tu és abençoado. Então, eu não escuto isso e ganho asas, escuto isso e deposito mais responsabilidade em mim para continuar neste caminho que eu acho que é o correto. Qual é a tua maior conquista até agora? A minha maior conquista até agora é ter lançado dois CDs no mercado. Falo profissionalmente, tenho três CDs aliás, dois álbuns e uma EP. E como homem, formei uma família. A coisa que mais me orgulho hoje, da última vez que estivemos num programa de rádio, perguntaste qual era o meu maior sonho, eu disse que era ser pai. O meu maior desejo era ser pai e já sou pai. Então, sinto-me a minha maior realização até hoje, que ainda não me sinto realizado a 100% no que diz respeito à carreira. Mas a nível também pessoal, mas as maiores realizações até hoje são essas. O teu filho é tudo? É tudo. O meu filho, a minha família, é tudo. Já sentias, já tinhas esse sentimento antes mesmo de ele nascer? Já tinha esse sentimento antes de ele nascer. Até por acaso, gostaria aqui de sublinhar que, depois de ele nascer, tornei-me uma pessoa muito sensível. Me emociono com facilidade hoje em dia e tenho uma sensibilidade em, como é que eu posso dizer, tenho uma sensibilidade em assimilar certas informações, em digerir certas informações, como já olho para uma informação que envolva maus tratos da criança de outro jeito, por exemplo. Já olhava com lamentação, tristeza. Mas hoje é, qualquer criança que passa fome, que passa violência doméstica, sinto como se fosse meu filho. Eu acho que é por já ter uma criança comigo, uma criança que esteja sobre a minha total responsabilidade. Qual é a lembrança da tua infância que até hoje tem mais vida? A lembrança é o quê? Da tua infância. Que mais? Que até hoje tem mais vida. Tem mais vida? Entendi. A educação, eu acho que é uma coisa, não tem uma coisa específica, é uma única coisa, mas é o geral daquilo que foi a minha infância. Foi a educação que eu tive dos meus pais, é uma coisa que contribuiu muito para o que eu sou hoje. Então, se tem uma coisa que eu queira ou vá sublinhar sobre a minha infância, que me marcou, o que me marca, a lei que me marcou até hoje, é mesmo isso, é a educação que os meus pais têm. Tudo foi, vamos lá, foi um aprendizado, não é? Exatamente. Tudo foi um aprendizado. E acreditas que a tua infância te moldou de certa forma? Exatamente. Olhas para o presente de um jeito diferente? Sim, sim. A dificuldade de todos nós, acredito que a maior parte passou na sua infância. são coisas que eu procuro fazer de tudo para que o meu irmão mais novo ou então o meu sobrinho, neste caso agora o meu filho, não passem pelo mesmo. Na minha infância, eu tive que, por exemplo, ficar à espera da minha irmã voltar da escola para usar o mesmo calçado ou chinelo para eu poder ir à escola. Ela tinha que voltar, trocar-me os calçados para eu depois ir. E tem a questão de, eu me recordo muito bem que eu sofri muito com isso, revoltava-me muito, ter que iniciar o ano letivo com cadernos do ano transado e procurar um espaço. Então, essas coisas, mas não, foi mesmo porque, não porque não houve esforço por parte dos meus pais, mas eram as dificuldades que eles tinham e que depois fomos, foram ultrapassando com o tempo. Mas essas coisas me marcaram muito e que me deixaram essa pessoa que batalha e faz de tudo para que os meus mais novos não passem pelo mesmo. Tua irmã estudava à tarde ou de manhã? Estudava de manhã, eu estudava à tarde. Eu estudava já à tarde, ficava à espera de ela voltar da escola. Quero voltar a trocar os calçados para eu poder levar o mesmo calçado que ela trazia e ir à escola. E a mamã muitas vezes ia trabalhar, vocês ficavam à espera dela para ela poder cozinhar, para vocês poderem se alimentar. dividíamos tarefas e tinha vezes mesmo que ela tinha que voltar para cozinhar, principalmente sempre na última semana do mês aparecia uma ou outra dificuldade ao ponto de ela ter que cozinhar tarde depois de voltar do trabalho. E teve vezes que íamos à cama e o jantar era mesmo arroz até muito era pão pão, manteiga, padrinho, o que tivesse nesses dez dias e depois e depois íamos à cama. O que sentes quando te recordas disso? Quando me recordo disso sinto o esforço que foi feito que nem esse pão tinha na altura, não é? então eu foco-me mais no esforço que os meus pais faziam para que tivesse pão pelo menos para comermos e irmos à cama. e também dar-me forças para eu aquilo que estava a dizer para que os meus ou o meu filho não passem o mesmo. Esse é o maior esforço. Por exemplo, tem coisas que eu tive que começar a trabalhar o meu primeiro emprego para eu poder proporcionar a mim coisas que eu via de longe, desejava, pedia, eles não podiam, não tinham condições, tinham que se focar. A primeira prioridade era comida e tudo mais. Então tem coisas que toda criança deseja e não consegue ter. Então quando comecei o primeiro emprego e tudo mais, procurei fechar, porque são desejos outros, desejos que mantive até na fase da juventude. Então depois quis me proporcionar isso e proporcionar aos mais novos, que eles, por exemplo, agora orgulham-se de terem a carta de condição cedo, orgulham-se de poderem estudar usando o laptop. Na altura o laptop era, quer dizer, olhava aquilo como uma coisa inalcançável, se calhar. e hoje posso ajudar na faculdade deles. Então são coisas que eu desejei, mas não pude ter na altura. Formei-me com esforço enorme dos meus pais, da minha irmã, mas desejei, na altura, fazer a faculdade, mas se falhasse o público não tinhas como fazer o privado. Então poder pagar o privado para eles, para mim já fecha essa lacuna que tive, essa dificuldade toda que tive. Tudo que eu desejava e não pude ter, agora procuro proporcionar para eles. O Bacajá, já perdeste alguém especial? Já perdi muitas pessoas especiais para mim. a minha avó paterna, a minha avó materna também. São pessoas que exaltavam, chamavam a atenção de certas coisas e naquela altura podíamos olhar para elas ou eu olhava para elas como pessoas chatas e às vezes tens valor quando perdes. depois percebi o quão aprendi com elas percebi o quão aprendi com elas e hoje procuro implementar isso. E depois tem pessoas que marcaram a minha infância, a escola e perdendo. Não é uma única pessoa especial que eu perdi. Mas de quem sentes mais falta? Neste momento? Sinto mais saudade da minha avó paterna porque é uma pessoa que houve uma fase da minha infância que ela foi passar lá em casa e ela partilhou muita coisa que o meu pai e os irmãos passaram na altura que o meu avô passou com ela. Então são coisas que marcaram porque eu olhei para aquilo como um incentivo uma injeção de força que é para se eles passaram por isso eu tenho que procurar trazer mais alegria e felicidade na família que eu vou criar. Já perceberam? Então é por aí. Tive pouco tempo com ela porque ela veio em Emban mas o pouco tempo que tive com ela aprendi muita coisa aprendi muita coisa. e aí o meu avô diz é que te move não é? Sim, sim. Isso te move é pena, pena. Ela não está aqui hoje para testemunhar isso. Ela diz porque a minha avó materna também que acredito estaria orgulhosa do homem que me tornei. o que é que te deixa triste é o que me deixa triste é saber que no mundo existe uma outra existe uma outra pandemia maior que essa que estamos a passar agora que é a fome que é a fome que é a criança tem pessoas a passar fome tem pessoas a passar fome e tem pessoas a reclamarem que não conseguem pagar um pacote de internet está já percebendo? porque é que tem que existir essa desigualidade no mundo está já vendo? porque é que nós porque a vida eu acho que seria maravilhosa se houvesse um mínimo de igualidade porque há pessoas que estão a passar fome há pessoas que estão a passar fome há pessoas que saem de casa para voltar com o pão então me entristece ver pessoas que estão a reclamar porque oh, falta-te eu gostaria de pagar um pacote maior de internet mas as pessoas estão a passar fome nós estamos a reclamar se calhar estamos a reclamar de boca cheia deixa eu ver e sempre que vou à cama num dia em que está a chover ou está a fazer muito frio eu fico a pensar naquelas pessoas que não tem tempo e infelizmente eu também não tenho condições de levar essas pessoas todas e dar uma boa vida o que me dera se pudesse então o não poder fazer muito por essas pessoas também me entristece muito então eu olho para o meu filho e vejo ele ali a brincar e fico a pensar que a bebê as crianças não tem não tem leite não tem as mais as mais também não podem se calhar dar leite porque elas precisam de se alimentar também já percebemos então essa coisa da fome essa coisa me incomoda muito muito a fome a fome e tu passaste fome passei 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 e e é uma coisa que eu que eu sei o que é quando tu percebes que a tua mãe foge até do evita-te encarar porque não quer assumir que este mês estamos mal então essas coisas iam me dando força e hoje eu procuro proporcionar o mínimo para nós todos então e às vezes atenção a essa questão de essa questão da fome não é uma coisa que 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 tem que nos acabar de força tem que tem que ser uma motivação a pessoa que cresce passando fome já é adulta e passa fome tem que olhar isso como uma motivação para ir atrás porque a fome a fome não a fome não é como o sono que às vezes pode dribular a fome está contigo fome é fome normal dormir e sentir o estômago a 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 é doloroso então eu essa memória que eu tenho é porque eram esforços meus pais faziam chegavam e olhavam para nós e viam que temos que desarrascar já vê comer comer arroz e colocar por cima um um ovo já é quer dizer imaginar esse prato de um arroz branco um ovo por cima só para enganar o estômago então essa coisa da fome eu como sei muito bem o que é quando olho para as imagens que muito se divulgam na Europa nas Américas daquelas crianças que estão a sofrer aqui na África não só me entristece muito porque fome é uma coisa que eu na minha opinião é fácil de solucionar para mim essa maior pandemia não existe outra mas nunca se parou o mundo por causa dessa pandemia que é a mais é a mais dolorosa porque é inaceitável não precisa de medicina é comida que cura só isso palavras fortes de um jovem que passou por inúmeras dificuldades o Baca dizendo aqui no olho no olho porque a pandemia para ele mais forte é sem sombra de dúvidas a fome e todos nós deveríamos lutar para acabar com esse grande mal a nossa viagem volta dentro de instantes o olho no olho vai continuar com o Baca aqui no programa Belas Manhãs vamos só por um pequeno intervalo até já o Baca Lembras-te das revistas da infância, tínhamos um gênio, daquela lâmpada mágica? Exato. Ok, vamos lá imaginar se um gênio te desse, ou te pedisse três desejos. Apenas três, quais seriam? Acabar com a fome, acabar com a guerra, acabar com o racismo. O mundo seria melhor? O mundo seria melhor, seria fantástico. A próxima pergunta é bastante forte. Não é o meu desejo, nem é o nosso desejo. Queremos que estejas aqui por mais mil anos. Ou que vivas eternamente. Para continuar a nos presentear com a tua boa música e, acima de tudo, esse ser humano que tu és. Qual seria a tua lista de coisas a fazer antes de morrer? Viver mais, viver mais do que eu quero dizer. Poder me afastar das redes, da televisão, da internet no geral, me afastar de tudo. Só estou nisso tudo porque o viver envolve comer e, para comer, eu tenho que trabalhar. Se as minhas formas ou as vias de trabalho que eu tenho são essas, que é a internet, televisão, rádio. Eu não posso me afastar disso. Mas, se eu pudesse, me afastar. Num mundo em que todo mundo poderá ouvir o cântico. Quando digo o cântico do nada, o cântico do nada é o que é? É tu poderes. Há uma música. Eu acredito que há uma música que tu ouves, mesmo em silêncio. Não sei se me percebes. Mas, eu acho que nós, quando estamos conosco os mesmos, quando estamos sem fazer nada, de facto, sem nenhuma preocupação, há uma música que nós ouvimos. Que é uma música que só cada um pode explicar. Que é uma música que depende de nós. Atenção que é um CD que nós temos e nós é que escolhemos a música que queremos ouvir. Se no momento que queres ouvir uma coisa alegre, vais te colocar a sorrir. Se quiseres ouvir uma coisa triste, vais chorar. Estás a perceber? E se quiseres ouvir uma coisa que te faça ter lembranças, vais te recordar. Então, se eu pudesse viver essa coisa por muito tempo, porque é impossível, na vida em que estamos temos que mexer por telefone, por notificação, por vender música, não sei o quê. Tem que ver televisão porque tem que ver noticiário. Mas eu acho que, por causa daqueles três pontos que eu falei, guerra, fome, raciocínio, nem teríamos interesse em acompanhar, se calhar, noticiário. A nossa única preocupação seria a temperatura. Qual é a temperatura amanhã? Só para nós sabermos como é que vamos nos vestir. Estás a perceber? E o resto nós teríamos. Então, teríamos menos preocupações, menos cinismo, menos falsidade. Nós estamos a viver num mundo de negativismo. As coisas mais tristes, as coisas mais feias, as coisas mais... Vendem mais. Vendem mais. E nós ficamos a dizer, não, porque polêmica, porque escândalo, é o que vende. É o que vende porque o homem, assim, quis que fosse. É o que vende em termos de bens materiais, dinheiro, porque vai ter audiência, porque não sei o quê, mas mata-nos por dentro. Está já percebendo? Mata-nos por dentro. Então, eu prefiro continuar assim como eu sou, sem me envolver em escândalos, em polêmicas. Procurar o máximo fazer isso e ser feliz do que ser a pessoa que está nas redes a ser mal falada, a entrar dinheiro. Pobre, feliz, do que rico, infeliz. Por isso que as pessoas que envolvem-se nas drogas, que moram de overdose, são as mais ricas do mundo. Porque tem dinheiro, mas dinheiro não é tudo, não tem felicidade. E o dinheiro atrai pessoas falsas. O dinheiro atrai negativismo. Então, eu prefiro morrer pobre e feliz do que rico, mal falado e cheio de polêmicas, com câmeras de todo lado, sou capa de revista, tudo a falar mal. Então, falem bem de mim e eu vou continuar a viver assim como estou. Prefiro isso. Pobre, feliz, do que rico, triste. Quais seriam as tuas últimas palavras? Sejam vocês, se eu tivesse a família comigo, a loradora, amigos, sejam vocês. Não inventem personagens, não vivam para as pessoas, vivam aquilo que vocês são. E se as pessoas gostarem, ainda bem. E se não gostarem, nem todos nós somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Então, eu não vou conseguir agradar a todos. Mas se eu conseguir agradar a mim, que é a minha prioridade, estarei a ser eu. Então, sejam vocês. Não vivam para as pessoas. A partir do momento em que vives para as pessoas, tudo o que fores a ver nas redes sociais. Ah, o Baca, por que este sapato? Tu vais te preocupar em trocar de sapato porque disseram-te. E já não és feliz. Estás a pôr um sapato porque disseram para pôr um tipo de sapato que tu não gostas. Então, tu não és feliz. Vives para as pessoas. Estás a perceber? E passas a ser como se fosse um animal no circo, que tem que fazer aquilo para as pessoas baterem palmas. Estás a ver? Então, eu ia dizer à família, sejam vocês. O Baca, hoje, no Olho no Olho, estamos aqui a fazer esta viagem passado, presente, futuro. e conhecer um pouco mais da essência deste jovem moçambicano, artista, pai, filho, irmão e amigo dos seus amigos. O Baca, esta é a última parte da rubrica Olho no Olho, hoje aqui na TV de Primeiro, o programa ainda com outros conteúdos. Quais os números de telefone? Vamos lá que tu nunca apagarias da tua lista? Nunca apagaria Exatamente, vamos fugir da família Números de telefone Jamais apagarias da tua lista Fica complicado fugir da família Até porque os próprios amigos também consideram família Mas saindo da família Eu vou para o trabalho Os únicos números que eu tenho em mente São da família Falo de pai e mãe Pai e mãe, minha mulher Meu irmão, minha irmã Esses são os números que eu tenho na cabeça Contigo não consigo fugir Não tenho como fugir da família É por causa disso E também tem o número de trabalho É o número que mais traz Coloca comida na mesa Então não tem como falhar O número de business Esse não tem como apagar Mas não sou bom a gravar números que não sejam mesmo de família Ok, mas existe com certeza um ou dois números de duas ou três ou quatro pessoas Que não fazem parte da família Mas que são muito importantes É complicado Não tenho os números Em decor não tenho E olha que até hoje tenho os números em decor do meu pai e da minha mãe Porque foram os primeiros números que eu tive Porque foram os primeiros números que eu tive Até não é uma questão de ser de cor Sim Mas que são, vamos lá São pessoas importantes para ti Eu, por exemplo Tirando a minha família Um dos números que Um dos números que Um dos números que Um momento algum eu poderia até apagar É de É de alguém que sempre Sempre acreditou em mim Esteve comigo Mas ele não faz parte da minha família Eu acho Acho não O número que eu estou a perceber agora Que até tenho em decor E não pretendo apagar da cabeça nunca É o número da senhora Da vovó, neste caso Que curou a asma A minha asma Salvou a minha vida Para ti também Então Quando não respeitava Tudo aquilo que ela disse Para parar de fazer Para parar de tomar Não sei o que Recorria sempre A ela Ou a família toda Recorre sempre A ela Então é uma pessoa que Que Representa muita coisa Na minha vida Como está o seu nome? Então se eu não tivesse Chama-se de Vovó Vou fugir o nome agora Não faz mal Mas A fazer mal Mas o fato Teste recordado dela Já é Já é Muito importante Vovó Vovó De Leite Vovó De Leite Exatamente Exatamente Marca muito Marca muito Até hoje Às vezes passo por lá Só para lhe complementar Exatamente Já odiaste alguém? Odear é muito pesado Mas Ficar magoado E Depois ultrapassar isso Já Mas Odear Na minha forma De ver Que é uma forma muito Nossa Moçambicana O fato De odiar Alguém Já está Já ser Feiticeiro Isso Para mim É uma É que Quando tu odeias Tu até Acabas desejando O mal Então Já me decepcionei Com muitas pessoas Durante a minha caminhada Mas Nada Que tenha a ver Com ódio Ódio É uma coisa Muito pesada Com quem Tu terias Vergonha De andar? Eu teria vergonha Se calhar Nem seria Não seria vergonha Mas teria Só estamos a fazer o termo certo Mas Eu não estaria Não fico No mesmo sítio Onde tenha alguém Que tenha feito mal Por exemplo A pessoa Que decidiu inventar Que Justino Baca morreu Essa pessoa Eu perdoo Mas não vou ser hipócrita De fazer Ocupar o mesmo espaço Com essa pessoa Isso já aconteceu? Já Eu já 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 Por exemplo Eu sofro Sofro desde o início Da minha carreira Sofro muita perseguição De Não quero manchar Blogueiros Existem blogueiros Existem fofoqueiros Mas eu já fui estúpido Com alguém Porque não sou hipócrita Não 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 consigo fingir Que estou bem Com uma pessoa Enquanto não estou A pessoa Acabava de fazer um mal Para mim Nas redes sociais Distorceu Uma informação Que tinha lá E a pessoa Esteve Presente Nesse tal evento Então eu fui estúpido Uma coisa que até Eu me surpreendi Eu vou falar aqui Algumas pessoas Não vão ficar assustadas Mas eu fiz isso E essa pessoa A partir daí Nunca mais dirigiu A palavra Nunca mais mencionou Meu nome Eu vi a pessoa Cumprimentei a pessoa Que estava Com esse mesmo Jovem E quando ele Dirigiu Uma palavra Cuspir Eu fiquei surpreso Com essa atitude Mas estás a ver Até onde foi A mágoa Estás a perceber Porque a pessoa Simplesmente me persegue Ou me perseguia Porque acabou desistindo Viu que não vale a pena Porque a minha maior A minha maior Não Sorte É que Tudo que é provocação Nas redes sociais Nem sou eu A responder A pessoa faz o post E tu veste Todos os comentários A discordar E a maior parte Acabam retirando Porque inventam coisas Que não existem Já tive um Já tive alguém Que teve coragem De me ligar Olha Não te apanhamos Será que você não tem bifes Quer dizer O teu objetivo É procurar um podre meu Para publicar Isso Dá-te o quê? Não dá-te dinheiro Não dá-te respeito E atenção Que no dia Que tiveres uma queda Essas pessoas todas Que estão contigo A te incentivarem A fazer isso Vão ser as primeiras Forças A te abandonarem Porque as pessoas Que trabalham muito Com blogs E só fazem fofocas As mesmas pessoas Que ao fofocarem De um certo artista Estão lá Dizem Eu sabia Não sei São as mesmas Que se um dia Acontecer com um tal blogueiro Ou fofoqueiro Que eu prefiro chamar No primeiro dia Que acontecer alguma coisa Com ele Ele vai perceber O quão Não é popular Os posts dele É que são populares Ele não é popular Não é querido Simplesmente O que ele posta É que chama a atenção De pessoas baixas Mesquinhas Fofoqueiras Que só querem Negativismo Só querem coisas negativas É que vão lá Para contribuir Para pôr o like Para comentar Mas no dia Que for ele Vão dizer Estavas a confiar O que? Então eu sinto Muita pena De pessoas Que ao invés De enaltecerem Os artistas Preferem o outro lado Exatamente Porque eu não estou a dizer Que não podem trazer Informação De uma coisa negativa Que tenha acontecido Mas tem que ser Coisas verídicas Não inventem Não inventem Eu já sofri Muita perseguição Muita perseguição Inventarem coisas Até já disseram Que eu fui a Brasília E trocar sexo Então uma pessoa Quando senta Escreve isso E a atenção Que essas pessoas São fãs Porque na minha opinião Uma pessoa Que te persegue Procura uma coisa Que não existe Inventa Essa pessoa Te segue muito É mais um seguidor Porque sabe Da tua vida Mas prefere Distorcer as coisas Então isso Eu considero um fã Só que é um fã Desencaminhado É um fã Que vem aqui Para destruir Ele precisa É de encontrar Deus E sair dessa negatividade E apoiar o artista Porque se tu sentes Incomodado Te incomodo Então isso é importante Para ti Alguma coisa Você vê em mim E quer copiar Mas não consegue Inventei agora O personagem Descobri o personagem Edu O Chris Brown Começou fazendo Música James Fox Viraram atores Parabéns Fazes muito bem Aquele trabalho Tens multi-talentos Agora Por que Em Moçambique Tem que ser O contrário Para certas cabeças Ah Será que Ah Acho que já Quero parar de cantar Quem disse Gilberto Mendes Faz humor Agora É Acho que já foi deputado É isso E agora É É um quadro Do governo Agora Qual é o problema Qual é o problema De eu Fazer humor Então o fato De eu estar a fazer humor E fazer bem Incomoda certas pessoas Que acham que tem graça Enquanto passam a vida A falar mal Do 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 Então Estar a fazer aquilo E ter Ter Viralizado Como viralizou Feedback Vem de Portugal Não sei o que Tenho Artistas internacionais A fazerem O post Dos mesmos vídeos Que eu faço Trazer Paz É Tornar as pessoas Mais alegres Num momento triste Como isso Incomoda Pessoas Essas pessoas Não são blogueiras Essas pessoas São Fofoqueiras São pessoas Que querem Só olham Porque se tem que olhar Coisas negativas Não existem Temos mesmo Que terminar 30 segundos O Baca Daqui a 10 anos O Baca Daqui a 10 anos Gostaria de ter pelo menos uns Três imóveis Vamos lá Três imóveis Não importa o tamanho Não importa Mas gostaria de ter Três imóveis Que possam trazer Renda Na casa Que possam Que possam Trazer mais dinheiro Que seja uma fonte Também de rendimento Espero que a minha empresa Até lá já tenha Um espaço físico E que já esteja Envolvida em vários Tipos de evento Que é uma empresa Mesmo virada ao entretenimento E espero que a minha família Esteja toda unida Como está até hoje E que o uso Complete Os 10 anos Bem caminhado A nível de saúde E a nível de escola Também O Baca Muito obrigado Obrigado Foi um prazer Obrigado Conhecer um pouco Vamos lá O outro lado Normalmente Eu acho que todos nós Conhecemos A maior parte das pessoas Conhece o Baca Artista Cantor Em palco Nas televisões Nas rádios Nos jornais Mas hoje Conheceram com certeza O Pouco do lado Mais Mais íntimo Exato Profundo Senti que te seguraste Bastante Muito Mas Foi uma viagem Que Como eu bem disse No início Com certeza Te fortaleceu Olhaste um pouco Para trás Voltaste a olhar Para trás E disseste Passei por isto E agora Onde é que eu estou? Valeu a pena O meu passado Com certeza Me moldou Me deu mais forças Para Para continuar E Mantendo essa humildade Esse carisma Essa força Que tu tens O foco Que tu tens Com certeza Vais Conseguir Vais com certeza Chegar Nas metas Que já traçaste Muito obrigado Força Mais uma vez Obrigado Muito obrigado E parabéns Pelo quadro É como se eu estivesse Com um Acredita Com um psicólogo É uma terapia É uma coisa Que 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 Eu acho Que todo artista Precisa Temos uma vida Muito corrida E as vezes Chamamos um amigo Uma tia Um tio Para conversar Desabafar Mas quando Temos Vida Pública Somos figuras Públicas Temos vida Pública Poder mostrar Este outro lado Ao público É uma coisa Muito positiva Algumas pessoas Que não gostavam Do Baca Poderão ficar De alguma forma Sensibilizadas As que já gostavam Conhecem Este outro lado E se calhar Ficam Mais admiradas Então é É muita coisa Em torno Deste quadro Que É só coisa Positiva Então Bem haja Muito obrigado Obrigado Obrigado